Se o cliente chegar e pedir se eu tenho experiência, como conduzir? Primeiro ponto, não minta, tá? Não invente. É aquele negócio, a verdade sempre vai ser melhor. Quando você mente uma coisa, você tem que mentir mais outras cinco coisas pra sustentar a tua primeira mentira. Então, se o cliente perguntar se você tem experiência, não minta. O que você vai fazer? Você vai ser honesto com ele. Primeiro ponto, honestidade. Depois você vai explicar, olha, eu não tenho experiência ainda, mas eu venho me capacitando faz tanto tempo, fiz esse curso certificado. Então, você vai explicar que você vem se capacitando e você já se sente preparado e apto pra atender. Ter suas primeiras experiências. Você vai explicar que você fez curso prático, porque se for algum dos meus é 100% prático. depois vai dizer que você é responsável e que se tiver alguma coisa que você não saiba, você vai procurar. Então, se mostre proativo, se mostre dedicado, tá? Explique de preferência por telefone ou pessoalmente ou numa reunião online, em vídeo. Sua expressão corporal é muito melhor do que você escrever isso num e-mail. Não seja aquela pessoa que só dispara e-mail. Se inscreva no canal e ative o sininho.